Flávio! Flávio, é aqui! Vai Flávio! É aqui, é aqui! Olha! Flávio! Eres tudo para mim, Flávio! Flávio, pensa no teu gatinho, tens que o salvar! Tens Portugal aos teus pés! Tens duas vidas! Está preocupada, Inês está muito preocupada com as vidas do Flávio. O que é que tu precisas para te inspirar? Vai no passo vírgula, vai na Xana, vai no Kiko! Olha o Flávio... Inês, tens que parar com esta obsessão com o Flávio. Dá-lhe, Flávio! Vai, Flavinho! Vai, Flávio! O Flávio ainda tem cinco vidas! Flávio, outra vez! Flávio, é para o outro lado! Ele está sempre a ver se é Flávio! Para o outro lado, amor! Para o outro lado! Flávio, dá-me aí um move do strip! Purple Rain, Prince, música! Espera aí, mas eu tenho que tirar a... Purple Rain! Não posso, não posso! Não posso! Vou tirar o equipamento! Eu estou admirada da tua condição! Não, é de mirada! Eu é que estou desledida, meu! Achei que me ias dar um strip! E até... Isso era uma prova do strip! Era a minha favorita! Eu ali gelo-se por aí mesmo, me amolava, me amolava! Agora vou-te levar ali, para me dar de roupa! Mas se eu arranjasse aqui um cantinho... Para nós dois... Ninguém via! É! E tu fazias meia um move! E a Alexandra, como é que estás? A Alexandra deve estar em Viseu! Eu também não te consigo dizer neste momento exato onde é que ela está! Mas tipo, falam todos os dias! Todos os dias não, mas falamos com frequência! Mas não há uma mensagem a acordar e uma mensagem a adormecer? Ah, claro! Achas que não! Já vi que isso está frouxo! Honestamente, eu acho que não vais conseguir! Não vais! Acho que está feito! Acho que não vais conseguir! Batamos uma coisa engraçada! Pá, faz um coraçãozinhozinho para a Xena! Última vida! Não sei, acho que eu no teu caso desistia! Chegava ali e fazia um coraçãozinhozinho para a Xena! E fazia um slow motion giro! Até eu a dar um... fazer alguma coisa assim! Sim, faz uma coisa engraçada! Boa ideia! Estou contigo, Flavinho! Ah, Flávio! Ele também tentou fazer um passe-vírgula ali para o Ameio! Tu estás num giro! O que é que faltou, Riquinho? Falta o trampolim!